Oi gente, eu sou a Lu Marinho e hoje a gente vai falar do estilo Provençal. Esse estilo, como o próprio nome diz, veio lá de Provence, na França, e é muito interessante a história dele. Assim, os camponeses, né, assim, adoravam a nobreza, aqueles itens de ouro, de cristal e tudo mais, e assim, dos palacetes, e eles queriam levar um pouquinho dessa coisa nobre para a casa deles. E assim, a casa deles, ela era normalmente de pedra, ou de tijolinho, ou de madeira, então era algo mais rústico. E o estilo Provençal, então, é realmente essa união do rústico com o clássico, né? E ficou muito legal, porque assim, você encontrava nas casas o tijolinho que eles resolviam pintar de branco. Eles, no meio daquela rusticidade toda, colocavam um lustre de cristal. E os artesãos, assim, fabricavam seus próprios móveis de madeira, que eu acho que são belíssimos. Muito bem, gente, se você quer esse estilo na sua casa, você pode ter, de novo, a base neutra. Essa base neutra é o segredo para tudo. E aí, você pode jogar, por exemplo, no sofá, aquelas almofadinhas, sabe aquelas almofadinhas que a gente chamava de composê antigamente, que mixava várias padronagens, quadriculado, listrado, florzinha, mas sempre no mesmo tom, já vai dar esse estilo Provençal. A flor é muito presente. Você pode usá-la na sua casa inteira. Abuse das flores, abuse do estilo rústico e coloque alguns detalhezinhos do estilo clássico. Fica bem bacana.